O que é a biblioteca comunitária? 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 que é a questão do imaginário, de o quanto você se imagina em outros lugares. Para um menino que tem uma trajetória tão complexa, a biblioteca proporcionou muitas viagens, eu acho que ler e viajar são coisas que acontecem mutuamente, que é o momento que eu viajo, estou lendo o território. Precisava de um texto sobre biblioteca, conhecia a Bel, que escreveu sobre a biblioteca comunitária Caminhos da Leitura. Na minha cabeça, eu pensei, assim que eu for para o Brasil, eu quero conhecer essa biblioteca. Estudar mobilidades como um referencial teórico, ele começa mais ou menos há uns 15 anos. E tem um texto que é como um divisor de água. O texto, se fosse traduzido em português, seria como o paradigma das novas mobilidades, justamente porque propõe olhar para as mobilidades de uma forma menos óbvia, mais ampla, mais complexa. O que a gente busca com essa pesquisa, no campo teórico principalmente, é o enraizamento dessas referências, o enraizamento dessa teoria, a partir da realidade brasileira, que está aí na interface entre literatura, turismo, e tendo as mobilidades como um grande fio condutor dessa história. E aí E aí E aí E aí Obrigado.